Olá pessoal, meu nome é Ricardo e hoje nós iremos falar sobre o Angaturama. Fiquem com o vídeo. O Angaturama, nome quer dizer Nobrin Tupin, cultura na qual Angaturama é um espírito protetor. Foi um dinossauro espinossaurídeo brasileiro que viveu no início do período Cretáceo de 110 milhões de anos atrás, na Chapada do Araripe no Ceará. Chegava a 6 metros de comprimento, 2 metros de altura e 500 quilograma. Se alimentava principalmente de peixes, possuía as características comuns de espinossaurios, como cabeça muito larga, braços e pernas fortes, narinas na região média da cabeça, como nas aves, e dentes adaptados para comer peixes, possuía uma pequena crista na ponta do focinho. Um dente de um Angaturama foi encontrado junto de um fóssil de pterossauro. Foi descrito em 1996 por Alexander Keuner e de Agenes Campos. Então é isso, deixe seu gostei e se inscreva-se aqui no canal para mais vídeos. Obrigado e fiquem com Deus. Tchau.